e aí pessoal do youtube estou passando aqui para mostrar esse serviço nosso aqui é uma janelas e umas portas ali é uma porta com bandeira bandeira lateral e esse com esse modelo aí ó modelo bem bacana tem os vidros ali a pedido do nome pessoal esse modelo aí é isso aí ó esse angelinho pessoal é o mesmo do de cá o de lá tá manchado porque a parte manchada foi pra lá né e aquele tá limpinho quase ainda tem as manchinhas mas isso é do angelinho mesmo esse é o angelinho pedra vou chegar mais próximo ali para mostrar pra vocês aí pessoal esse aqui ó para quem não conhece o angelinho pedra ele tem essas essas manchas aqui é por isso aqui por isso que chamam angelinho pedra que simula uma pedra não é como se tivesse uma pedra dentro ali ó por isso tem esse nome angelinho pedra mas é isso aí pessoal a madeira é bonita aí tá tá no crua e não tem nada tem selador não tem nada tem verniz olha as grandeira aí ó e aí é isso ai pessoal é quem gostar do vídeo aí dá um dá um like pra gente aí né e quem não for inscrito e está chegando agora, se inscreva aí ajuda nosso canal a crescer aí quanto mais cresce, mais conteúdo a gente vai postando é isso aí pessoal, um abraço fica com Deus aí pessoal do Youtube, dando sequência ao vídeo aqui eu queria pedir pra vocês que visitem nosso canal tem bastantes coisas aí tem telhado, portas escada, emenda boca de lobo, emenda a mão de amigo tem bastante coisas aí pessoal, dá uma olhadinha aí e é isso aí, deixa o seu like